Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da credibilidade dos partidos e dos políticos no Brasil. Os partidos políticos brasileiros, como se sabe, estão em crise. Perderam a função. A própria política caiu em descrédito. Não há mais debate de ideias. Pouco importa que legenda está no poder. Muita gente pedia uma reforma política, pois ela chegou. Os partidos legalizaram a infidelidade, instalaram uma porta giratória na entrada, reservaram R$ 2,6 bilhões do Tesouro Nacional para a compra de mandatos e mudaram de ramo. Os partidos viraram prostíbulos. A expressão decoro parlamentar frequenta as Constituições Brasileiras desde 1946. O primeiro caso de cassação de mandato por falta de decoro ocorreu em 1949 contra o deputado Barreto Pinto por ter posado de cuecas para uma revista. Hoje essa expressão, falta de decoro, parece insuficiente para descrever a atual fase pornográfica da política. Decorosa ao extremo, a Constituição não contém palavra mais forte para descrever a sem-vergonhice que tomou conta da Câmara. Os parlamentares estão nus. Eles se autoconcederam um prazo de 30 dias para o livre exercício da infidelidade. Até o dia 6 de abril está liberado o troca-troca partidário. Vale tudo. E ninguém será punido. Para aumentar suas bancadas e, com isso, elevar sua cota de dinheiro público, ampliar sua vitrine eletrônica e aumentar seu poder de chantagem sobre o governo, os partidos compram deputados por até 2,5 milhões de reais. Dinheiro para a campanha, dizem. Costuma-se afirmar que a política é a segunda atividade mais antiga do mundo. Mas ela ficou muito parecida com a primeira. Com uma diferença. Quem paga o Michê é o déficit público. Boa noite.